Olá amigos, estou aqui no centro, Tree of Life do Arizona, é o momento aqui do pôr do sol e eu estou junto com esse mastro que é um dos meus locais preferidos aqui e que diz em inglês, May peace prevail on earth, que a paz prevaleça sobre a terra hoje eu quero falar com você sobre os sete princípios da paz a gente vive em busca de um certo nível de paz e a gente vive olhando no jornal, no noticiário, o quanto de violência que tem no nosso mundo e a gente se revolta com isso violência com crianças, violência com idosos, violência com gente que não tem condições de se defender eu mesma me revolto um pouquinho mas onde é que começa essa paz? a paz começa no interior de cada um a paz começa dentro de casa, quando você não revida aquilo que te foi falado quando você não toma para o lado pessoal a confusão da outra pessoa eu quero compartilhar hoje com você os sete princípios da paz que eu estudei com o Dr. Gabriel Cousins aqui no Tree of Life o primeiro princípio é a paz com o seu corpo porque se você não está em paz com o seu corpo ele não te dá paz para fazer nada num outro vídeo eu falei que o nosso corpo é como um bebezinho e ele assim é se esse bebezinho estiver chorando, reclamando e sujo você não tem a paz interna para atingir a paz com o corpo é importante que o seu corpo esteja limpo bem nutrido, descansado, hidratado, feliz e eu percebo isso no meu corpo quando eu sinto o meu corpo e percebo que estou relaxada simplesmente isso, perceba o corpo não fica tanto na sua cabeça, perceba perceba que tem um relaxamento em todo o seu corpo e se há algum ponto de tensão dê atenção atenção para que ela relaxe novamente este é o primeiro princípio o segundo paz com a sua mente a mente é aquele falador interno que te confunde que interpreta que julga, que compara que fala um milhão de coisas ao mesmo tempo e te deixa internamente agitado ansioso querendo saber sobre o que vai acontecer no futuro ou remoendo alguma coisa do seu passado como a gente atinge a paz com a mente? primeiro, se o teu corpo estiver relaxado isso já é 50% a paz com a mente vem do silêncio interno que a gente consegue através da meditação da oração e dos cânticos devocionais muita gente fala para mim Kátia, eu não consigo meditar tudo bem eu tenho aí algumas meditações no meu canal que você pode ir treinando mas se você simplesmente pegar uma oração que você gosta a oração de São Francisco um Pai Nosso um mantra da tradição indiana e ficar repetindo aquilo internamente isso já é um nível bastante profundo de meditação sem que você perceba o silêncio interno e a paz com a mente vem com a meditação com a oração ou com cânticos devocionais o terceiro princípio da paz é a paz com quem está perto de você paz com a família e eu ouso dizer que isso é o mais difícil porque a gente acredita que as pessoas que vivem com a gente que são próximas nos conhecem não nem você conhece direito a si mesmo como é que outra pessoa mesmo próxima mesmo que te ame te conhece não ninguém te conhece nem mesmo você portanto o que outra pessoa disser ao teu respeito não é você ela está simplesmente refletindo as suas opiniões a sua mente a sua própria confusão interna não leve isso para o lado pessoal entre em paz com as pessoas com quem você convive e se a pessoa com quem você convive gosta de beber álcool e você não gosta o problema é dela se a pessoa com quem você convive gosta de certos programas de televisão que você não gosta não tem problema saia da sala se ela come aquilo que você não come que isso seja um problema dela e que a gente saiba que existem três tipos de assunto aquilo que nos diz respeito aquilo que diz respeito a outra pessoa e aquilo que só diz respeito a Deus quando a gente tem esse discernimento a paz prevalece porque você só cuida daquilo que é seu e começa a entrar em paz com as pessoas com quem você convive esse é o número três número quatro é paz com a comunidade onde você está inserido e como você entra em paz com a comunidade geralmente é oferecendo a comunidade algo que ela precisa se você gosta de cozinhar por que não oferecer a uma pessoa mais humilde da sua comunidade algum alimento aquela história da sopa noturna não é? se você tem um conhecimento por que não compartilhar esse conhecimento num encontro na sua casa onde você compartilha aquilo com um grupo de estudos ou seja lá o que você inventar se você oferece algo para a sua comunidade e ela não responde significa que a comunidade não precisa daquilo precisa de outra coisa busque que coisa é essa às vezes é uma reunião da comunidade aqui nos Estados Unidos existe uma coisa chamada potluck que é assim membros da mesma comunidade se reúnem numa casa cada um traz um prato de comida e eles simplesmente confraternizam por nenhum motivo só para estar junto e confraternizar paz com a comunidade e depois que outro nível de paz que tem paz com todas as culturas e todas as religiões saiba que absolutamente todos os caminhos que existem na nossa humanidade conduzem a unidade e a Deus todos os caminhos seja ele cristão judaico budista muçulmano não importa o filósofo o cientista todos eles vão trilhar os seus caminhos pessoais mas o fim é sempre um então não há motivo nenhum para discutir pois todos os caminhos conduzem ao mesmo lugar onde você está indo apenas as formas as máscaras são diferentes o próximo princípio da paz é paz com a natureza e a ecologia e para isso a gente tem que pensar muito e ser consciente com aquilo que a gente consome aquilo que a gente come o modo como a gente vive será que tudo isso o nosso estilo de vida está em conformidade com a paz com a natureza e a ecologia o que você está fazendo a esse respeito por último paz com Deus saiba que a paz com Deus só é atingida quando os outros seis princípios da paz são atingidos também e muitas vezes na nossa vida a gente culpa a Deus por alguma coisa porque será que isso está acontecendo comigo o que eu fiz de tão ruim para merecer isso e a gente briga com Deus e fica com raiva eu tenho um amigo que diz assim com Deus a gente não discute porque ele é o verdadeiro e único seguro de vida se algo te acontece vai reclamar e vai pedir um reembolso para esse seguro de vida chamado Deus não dá não é mesmo a gente sempre perde nessa discussão então saiba que todas as coisas e tudo o que acontece com você está absolutamente certo e te conduzindo de volta a compreensão e a unidade se você conseguir a paz com seu corpo paz com sua mente paz com sua família paz com sua comunidade com todas as formas de culturas e religiões com a natureza e com a ecologia paz com Deus com toda a criação e com a unidade é simplesmente uma consequência de tudo isso eu desejo muita paz para você em todos estes sete níveis e se você tiver alguma dúvida quiser conversar mais a esse respeito deixe aqui sua pergunta sua sugestão se você está gostando do nosso canal inscreva-se e acione o sininho de notificação eu te vejo na próxima quarta às dez